E agora é a hora de poder imaginar, estou aqui em minha casa e eu quero te alegrar, vou contar uma historinha, fica perto da telinha, um, dois, três, quatro, cinco, já. Eu sou a bruxa Anilda, vou contar para vocês a história do casamento da bruxa Anilda. Quando eu era jovem, eu era lindíssima, andava tão elegante e tinha muitos pretendentes. Um dia, eu varrendo a casa, para lá e para cá, encontrei uma moeda de ouro e pensei, será o que eu faço com essa moeda? Ah, acho que vou vendê-la e colocar na caderneta de poupança. Ou não, quem sabe, eu vou é comprar umas coisinhas para eu ficar mais bonita ainda. O que vocês acham? Eu era tão convencida. E assim eu fiz. Comprei um laço azul da cor do céu, coloquei no meu chapéu. Em um belo dia, resolvi fazer uma faxina geral pela casa. E comecei pela porta da frente, limpando todos os vidros, para que todos me pudessem ver como eu estava ali. E quando eu já estava terminando, me apareceu o senhor esqueleto. E vocês sabem, né, Klingos? Bruxas têm cada amizade assim esquisita. Só de me ver, ele ficou apaixonado e me fez uma declaração de amor. Proponho jantar os nossos ossos e sonhar os mesmos sonhos. Pois eu sou rico em calço, como pouco e sou um bom partido. Você aceita se casar comigo? Ah, mas eu não aceitei. Ele disse que era até um bom partido, que comia pouco. Mas, ele me impôs uma coisa, que eu não poderia ter caçouro, porque ele não gostava e tinha medo de caçouro. Aí eu falei, eu nem dei bola para ele. Ele era tão magro. Além disso, também, eu não gosto de carecas. Então, ele foi-se embora numa tristeza só. Então, decidi ir tirar as teias de aranha lá no topo do castelo. E quando estava lá, limpando, apareceu a múmia. E ela, só de olhar pela minha beleza, foi logo se declarando. Estão em tuas mãos. Diz o que você acha de me dar teu coração. E eu te levo para minha tumba. Você aceita se casar comigo? Eu não pude aceitar aquela criatura toda em volta, em faixas. Me deu a impressão de ser muito enrolado. Então, depois disso, fui bater os colchões lá no terraço do castelo. E sabe quem apareceu? Um morcego, voando para lá e para cá. E logo peguei minha vassoura para espantá-lo. Mas ele se transformou em um lindo vampiro. E foi logo declarando seu amor. Humilda, eu te proponho, não vou sugar o teu sangue. Vamos voar para o além com um morcego e uma bruxa. Você aceita se casar comigo? Ai, ele era lindíssimo, mas não pude aceitar. Com aquelas presas de vampiro, que mal podia fechar a boca. Além de tudo, quando falava, parecia um chuveiro. Mais tarde, quando fui aspirar os tapetes, apareceu um fantasma. Que também estava apaixonado por mim. E logo, ele declarou seu amor, dizendo... Humilda, meu amigo, estou pálido de tanto amor por ti. Me diz o que você acha que me dá no teu coração. E eu te levo para o meu catetelo mal assombrado e viverei muito feliz. Você aceita se casar comigo? Ai, mas, coitado, não teve sorte. O aspirador engoliu um lençol nele. E ele, como era muito tímido, ficou vermelho de vergonha. E depois disso, eu estava no jardim, varrendo as folhas secas. Quando, de repente, por detrás das árvores iluminadas pelo luar, apareceu o lobisomem. E ele também queria se casar comigo. E foi logo declarando seu amor. Humilda, eu te proponho muito amor em noite de lua cheia. E passearmos pela floresta, sobre a luz do luar. És bela como a teia de aranha no infinito. Humilda, meu amor, você aceita se casar comigo? Ah, mas eu disse logo que não. Sabe por quê? Lobisomem só aparece na época de lua cheia. E desse jeito, só a gente iria se ver uma vez por mês. Ah, finalmente, quando eu estava estendendo a roupa, lavada no varal, eu ouvi alguém assoviar para mim, cheio de admiração. Era um jovem, bonito e muito interessante, que vinha com uma flor na mão e disse que se chamava Bruxo Pedrusco Pardusco e que, ao me ver, tinha ficado perdidamente apaixonado e que queria se casar o quanto antes. Eu sou um bruxo e estou louco de paixão e vou roubar teu coração. Para uma bruxa tão bonitinha, trago cactos no boquê. O nil da minha bruxinha, quero me casar com você. Ah, aí não resisti e disse sim. Resolvemos nos casar no dia seguinte e logo passamos a manhã inteira atribuindo os convites para os convidados. E assim, nós nos casamos no mais alto pico da montanha, no pico mais difícil de se escalar de todo o mundo. E foi uma festa linda para poucos convidados. E após o jantar, Pedrusco queria fazer um discurso depois do brinde. E assim, ele encheu todas as taças de champanhe e, quando Pedrusco tomou o primeiro gole, ele foi ficando pequenino, 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 até que ele desapareceu completamente. Houve até quem disse que ele sumiu para não pagar a conta. Vocês acreditam, crianças? Mas, não foi isso que aconteceu. Então, ele já havia bebido um pouco de vinho antes e estava um pouco confuso. E ao colocar a champanhe nas taças, trocou as garrafas. Encheu com uma poção mágica que o havia feito para dar sumiço nas moças. E assim, Pedrusco desapareceu para sempre. E foi dessa forma que eu passei de solteira para casada, de casada para viúva, tudo no mesmo dia. E, o pior de tudo, que Pedrusco foi embora sem ao menos me deixar a noção para acabar com os caos. Que saudade do Pedrusco! Ai!